Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Muito bom dia, seis horas e trinta e dois minutos, quinta-feira, onze de julho de dois mil e vinte e quatro, a edição do RCN Notícias está no ar, estamos ao vivo pela Cultura FM, pela TVC HD canal treze ponto um e pelas redes sociais, facebook.com JP News MS, facebook.com Cultura TVC, eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia nesta manhã gelada aqui em Três Lagoas. Comigo na bancada meu amigo Antônio Luiz, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia também a você que nos acompanha nessa bela manhã de quarta-feira, eu digo bela porque não está tão frio assim. É, opiniões à parte, meu amigo. Treze graus registrou os termômetros nesta madrugada, lá fora o céu está parcialmente nublado, daqui a pouco nós vamos falar aí da previsão do tempo, porque amanhã na sexta-feira uma nova frente fria, na verdade essa frente fria já chegou em Mato Grosso do Sul nessa quinta-feira, mas as mudanças a gente vai sentir a partir de sexta-feira. Mas vamos aos destaques do RCN Notícias desta quinta-feira. Time de vôlei é destaque em campeonato estadual, uma nova frente fria chega em Mato Grosso do Sul e haverá queda acentuada nas temperaturas. Atleta de luta de braço conquista medalhas em campeonato. Servidores do INSS entram em greve por melhores salários. Banco Central comunica o vazamento de dados de trinta e nove mil chave PIX. Governo de Mato Grosso do Sul mobiliza a aeronave para garantir transplante de órgãos. No setor policial, a quarta-feira foi marcada por uma onda de furtos aqui em Três Lagoas. E vamos falar também de um caso que foi destaque ontem no Pulseira de Prata. Veio à tona no início, no fim da manhã de ontem, onde um homem está sendo investigado por abuso sexual em uma sobrinha. A menina tinha dez anos. Tudo isso e muito mais aqui no RCN Notícias. Em nossos estúdios, nós vamos receber aqui a Marisa, ela que é fundadora da Casa de Apoio Feminino, o Empreendedorismo Feminino, que dá apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Seis horas e trinta e quatro minutos. Agora a gente vai com o destaque da nossa equipe de reportagem. Começo com ele pelo Sidney Cardoso. Bom dia. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. A PRF de Três Lagoas fez um balanço de apreensões de drogas na região. Já já eu trago todos os detalhes. Muito bem. Seis horas e trinta e cinco minutos. Quem chega com o seu destaque é o repórter Emerson William. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. Se manifestar para ser um doador de órgãos agora ficou mais simples e fácil. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre esse assunto. Obrigado Emerson. Seis horas e trinta e cinco minutos. Quinta-feira onze de julho de dois mil e vinte e quatro. Vamos à previsão do tempo para o dia de hoje. Mais uma madrugada gelada aqui em Três Lagoas, onde os termômetros registraram treze graus. O céu está parcialmente nublado e não tem previsão de chuva para Três Lagoas, pelo menos nesta quinta-feira. Uma nova onda de frio chega em Mato Grosso do Sul com chuvas e quedas acentuadas na temperatura. Em Três Lagoas, como eu já disse, a temperatura mínima de treze, só que a máxima para hoje, olha só a amplitude, hein? Pode chegar aos vinte e oito graus. Já em Paranaíba, a mínima é de quatorze, foi de quatorze e a temperatura máxima de trinta e dois graus. Hoje, por lá em Paranaíba, céu limpo, sol brilhando. Em Aparecida do Taboado, o mesmo cenário. A mínima registrada foi de quinze graus e a máxima pode chegar aos trinta e um graus. Já em Inocência, teve a mínima de quinze e a máxima de trinta e dois graus. Tempo aberto também, sol aparecendo por lá em Inocência. Em Água Clara, a temperatura mínima é de treze, foi de treze graus e a máxima pode chegar aí aos trinta graus. Seu Antônio Luiz. Pois é, tempinho, hein? Pois é. A previsão indica, inclusive, né? Chuvas de intensidade fraca e moderada, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a aproximação de uma nova frente fria aliada ao intenso transporte de umidade reforça o tempo estável nessas regiões. Já na região norte e leste, o tempo fica mais firme com aberturas de sol e aumentos de nebulosidade. Porém, não se descarta probabilidade de chuvas de intensidade fraca. Os ventos atuam no quadrante sul com valores de trinta a cinquenta quilômetros por hora. Pontualmente, pode ocorrer rajadas acima da média. Hoje, a temperatura máxima, seu Antônio Luiz, pode chegar aí aos vinte e oito graus. E neste momento, o que está registrando aí os termômetros do RCN Notícias? Ó, temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas é de quinze graus, sensação térmica de dez, tá, tá friozinho, umidade relativa do ar em noventa por cento. Aliás, é por conta dessa umidade relativa do ar mais alta é que a gente sente um pouquinho mais de, de, fica mais fresquinho, né? E, e, e eu tava olhando aqui, Israel, nós vamos ter aí realmente baixas temperaturas, não só nesta semana, como na próxima também. Pois é. É o inverno com cara de inverno mesmo, né? Tava demorando, né? Tava demorando. Tava demorando pra se apresentar aí a estação do inverno e realmente agora chegou pra mostrar aí a sua. E essa época nos proporciona imagens desse tipo aqui, ó, a Lagoa Maior. Olha aí, que belo amanhecer, hein? Amanhecendo aqui. Com esses tons de laranja, vermelho e o lilás ali do, é o inverno, né? É o inverno. Junto com o contraste desse verde, quando a luz, pra você que tá nos acompanhando pela TVC e também pelas plataformas digitais, belíssimas imagens deste amanhecer aqui em Três Lagoas. E você pode participar comigo, né? No facebook.com.jpnewsms e facebook.com.com.br. Dá uma espiadinha no 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 tempo lá fora. Vamos. Aí o sol se mostrando nesta bela o astro rei já acordando depois de dois dias, né? De céu nublado aqui em Três Lagoas. Enfim, hoje teremos aí um dia de céu limpo, poucas nuvens na verdade, né? Mas o sol volta a brilhar aqui em Três Lagoas, como nós já dissemos, né? A máxima pra hoje é de vinte e oito graus. Imagens do nosso repórter Alfredo Neto, que está nas ruas aí, suportando este frio do amanhecer. Tá tirando de letra, viu? Tá tranquilo pra ele. É? É, disse que tava esperando por isso. Agasalhado, né? Bem agasalhado. E se você vai sair de casa, pode levar o agasalho, porque meu amigo, lá fora tá frio, viu? Tá muito frio mesmo. Para os padrões Três Lagoenses, faz um frio bastante razoável e considerado pra colocar um agasalho, senhor Totó. Pois é. Certo? Certo. Vamos de notícia? Vamos lá. Pois é. Um total de trinta e nove mil e oitenta e oito chaves PIX de clientes da noventa e nove PAY, instituição de pagamento, tiveram seus dados vazados. Foi o que informou na quarta-feira o Banco Central. Este foi o décimo primeiro vazamento de dados desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamentos em novembro de dois mil e vinte. Segundo o Banco Central, o vazamento ocorreu dia vinte e seis de junho e dois de julho e abrangeu o nome do usuário Cadastro de Pessoa Física, o CPF, com a máscara, ou seja, era o CPF com asterisco para não demonstrar aí os todos os números. A instituição de relacionamento, a agência e o número da conta. O vazamento apontou o Banco Central que ocorreu por causa de falhas pontuais em sistema das instituições de pagamento. A exposição, informou o Banco Central, ocorreu em dados cadastrais que não afetam a movimentação de dinheiro, dados protegidos, pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos não foram expostos. Embora o caso não precisasse ser comunicado por causa do baixo impacto potencial para os clientes, a autarquia esclareceu que decidiu divulgar o incidente em nome do compromisso com a transparência. Todas as pessoas que tiveram as informações expostas serão avisadas por meio de aplicativo ou da internet bank da instituição. O Banco Central ressaltou que esses serão os únicos meios de avisos para a exposição da chave Pix e pediu aos clientes que desconsiderem comunicações como chamadas telefônicas, SMS e avisos por aplicativos de mensagens e também por e-mail. Certo? É, tem que ficar bem atento inclusive, Israel, em relação a isso, porque os amigos do alheio vão aproveitar justamente esse momento da notícia de que houve um vazamento e daí vão se aproveitar disso, porque a gente tá, por exemplo, na cabeça que houve um vazamento. Aí o cara liga com se passando, dizendo que é do banco, pedindo o seu CPF, pedindo a sua senha e cuidado, hein, gente? Aí o golpe tá armado. O banco, como o Israel acabou de dizer, não vai ligar, não vai fazer nenhum comunicado desse tipo. Nenhum mesmo. Seis horas e quarenta e dois minutos, vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, que chega aí trazendo as notícias policiais. Uma onda de furto, é, assolou o Três Lagoas nesta quarta-feira, meu amigo. Muito bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanha. Furtos que não param. Ao todo aí tivemos quatro furtos registrados nas delegacias de Três Lagoas. Vamos começar por um que foi uma residência. Uma mulher que teve a casa invadida no final de semana acabou tendo a surpresa de ter um objeto furtado de casa, uma faca. Até então as pessoas poderiam pensar, mas uma faca, somente uma faca? Mas o que chamou a atenção é que ao olhar as imagens do circuito interno, após perceber que alguém teria invadido o quintal, forçado a porta e fugido com as a faca, a mesma viu que se tratava do mesmo meliante que teria invadido a residência dela no final de semana para poder cometer aí um roubo, um furto, aonde levou alguns objetos da residência. Após ela conferir as imagens do circuito interno, vê que se tratava do mesmo meliante, a qual ela já tinha feito um boletim de ocorrência na terceira DP. Ela, que é moradora da Vinda Clodualdo Garcia, foi até a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que já havia passado o horário de atendimento da seccional da região sul, foi até a delegacia 24 horas, registrou o boletim de ocorrência e ficou de retornar na terceira DP para apresentar ao delegado titular daquela delegacia que está tomando conta do caso anterior, as imagens para ser anexadas no boletim de ocorrência anterior já feito. Para a polícia ver se consegue localizar o meliante para fazer aí a detenção do mesmo pelo crime de furto, mais uma vez na mesma região. Outro furto registrado, Israel, foi em uma fazenda, uma propriedade rural de Três Lagoas, aonde fica ali na divisa com inocência, os moradores dessa fazenda que estariam fora do local para poder cumprir agendas na cidade, ao retornar, percebeu que o local estava todo revirado, a sede da fazenda teria sido invadida e os criminosos teriam revirado tudo à procura de algum pertence de valor. Não encontrando que de valor ser levado, os mesmos passaram a ingerir as bebidas alcoólicas do bar ali, do imóvel, aquele bar que fica ali de enfeite decorativo para as visitas. Segundo a vítima, no boletim de ocorrência, os autores teriam abusado dos uísque e também das outras bebidas alcoólicas que estavam em exposição ali no bar, na área de estar dessa residência. Nada teria sido levado a essa casa, o boletim de ocorrência foi registrado, porque está tendo vários crimes praticados nessas propriedades rurais de Israel. Fazendas que estão sendo invadidas por criminosos, aqueles que não estão cometendo os crimes de abigiato, estão invadindo assédios para roubar algo de valor, seja os produtos eletrônicos ou os decorativos, como mesas, bancos, esses produtos em madeira maciça, que revendendo custam muito dinheiro, já que esses materiais em fazenda são de madeiras nobres e materiais artesanais que têm um valor agregado. E um outro furto registrado, Israel, foi um furto praticado na área sul de Três Lagoas, aonde uma motocicleta, uma motoneta, teria sido levada de frente a um supermercado na Yamagot Kankit e a vítima teria comunicado à polícia militar e ficado de retornar na delegacia para registrar o boletim de ocorrência e a motoneta, que as chinerais de cor preta teria sido subtraídas. E fica o inquérito para a polícia civil identificar quem são as pessoas que estão praticando esses crimes de furtos em Três Lagoas, já que está tendo aí bastante crimes de motocicletas e veículos sendo furtados, e muitos desses veículos estão sendo utilizados por pessoas ou de menor idade, ou pessoas não habilitadas que utilizam esses veículos para cometer barbáries no trânsito e depois abandonam os veículos todos detonados para que, além do trauma, as vítimas fiquem também com os prejuízos, Israel. É, Alfredo, aí fica o alerta, né, meu amigo, para os proprietários de motocicletas, para que evitem deixar os seus veículos, né, em locais ermos, locais muito abandonados, onde só a motocicleta fica exposta ali, dando sopa para o ladrão. Confesso que quando eu chego pela madrugada aqui nos estúdios da, do grupo RCN, eu fico meio apreensivo, vou deixar minha motocicleta ali parada na Uri de Chagas Cruz, né? É, é, a gente fica meio antenado, porque essa onda de furtos em motocicletas realmente vem acontecendo e não é de hoje não, viu? Já, ó, faz dia já que a polícia tá aí atenta, procurando, investigando, mas continua os surtos. Alfredo, aproveitando aí a sua participação, vejo inclusive que escolheu um local aí onde o sol já, né, aquece um pouco aí o rosto do repórter externo, porque tá frio aí, não tá não, meu amigo? Tá, tá um pouquinho, tá menos do que ontem, tá um pouco mais agradável, até pra andar de moto hoje de madrugada estava um pouco mais agradável clima, dando aquela melhorada agora com o sol despontando, a esperança que dê aquela aquecida hoje até o casacão teve que ser aberto, mas é claro, quando chegar a noite que não vai ter nuvem pra segurar esse calor emitido aí pela radiação solar, esperamos aí que a noite seja gelada, porque já é tradicional no Mato Grosso do Sul, todo o sul Mato Grosso do Sul já sabe, o frio de verdade não é aquele que chega de imediato com a frente fria, com o tempo nublado, mas sim após a abertura do tempo, porque ele pode até esquentar durante o dia por conta das, dos raios solares, mas durante a noite porque não há aquela, aquele colchão térmico proporcionado pelas nuvens que seguram o calor, acabam aí deixando o calor embora rápido, então o pessoal sabe que a noite geralmente é mais gelada nesses dias. É claro, a madrugada hoje foi mais agradável, só que a noite, Israel, aparentemente parece ter sido mais gelada do que das outras, outras noites. A noite de ontem teve a impressão aí que foi muito mais gelada do que as outras. Pois é, meu jovem, mas não foi não, viu? A madrugada hoje registrou 13 graus a caminho, inclusive, aqui dos estúdios, aqui do grupo, os termômetros registravam 13 graus. O Alfredo, daqui a pouco você volta e aí a gente vai falar de um caso seríssimo que é um problema que está acontecendo assolando aqui em Três Lagos, que é o acidente de trânsito, né? Tivemos uma imagem ontem impressionante, você que está nas redes sociais aí pode buscar o grupo RCN, onde o motociclista parou em cima de um carro após a batida. E também, meu amigo, vamos falar daquele caso onde o homem está sendo investigado por suspeita de ter abusado sexualmente da própria sobrinha, uma menina de 10 anos. Gente, que coisa, hein? É muito triste, viu? Bom, 6 horas e 50 minutos, vamos de informação. A gente continua aqui com as informações. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, né? E a Central Estadual de Transplante de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Estado da Casa Civil, realizou nesta quarta-feira uma operação fundamental para salvar vidas. O transporte de órgãos para transplantes, dois rins e um fígado foram enviados de em uma aeronave da Casa Civil para pacientes em Brasília, no Distrito Federal. Toda a operação foi coordenada aí pela Central de Transplante de Mato Grosso do Sul, reforçando a importância da logística eficiente e do apoio governamental no processo de transplantes no estado. Segundo a coordenadora da Central, Clare Carme Mioso, a operação só foi possível graças à solidariedade da família doadora, uma mulher de 68 anos. Além dos rins e fígados, também foram coletadas as córneas da doadora, em procedimento realizado na madrugada de quarta-feira, na Santa Casa de Campo Grande. As córneas serão destinadas às pacientes de Mato Grosso do Sul. Aí, então, um belo exemplo do governo do estado, né, atendendo toda a população. E já que nós estamos falando de transplantes, a doação de órgãos pode salvar diversas vidas de pessoas que aguardam por um transplante. E se tornar um doador, é muito importante para que a fila de espera diminua e mais pessoas têm acesso à cirurgia. Por isso, agora, quem tem interesse em manifestar como doador, pode deixar registrado em cartório de maneira simples e fácil. Confira na reportagem do Emerson Willian. A manifestação de interesse para a doação de órgãos ficou mais fácil e mais rápida. Interessados podem emitir um documento oficial que deve ser preenchido pela internet, como explica a tabeliando cartório de registro civis de Três Lagoas, Carolina Brandão. Todas as pessoas maiores de 18 anos podem manifestar essa vontade diretamente na plataforma do E-Notariado, que é uma plataforma integralizada por todos os tabelionatos do Brasil e regida pelo Colégio Notarial do Brasil. E, na verdade, trata-se de um cadastro na própria plataforma com todos os documentos pessoais, indicação de RG, CPF, filiação, e a indicação de quais órgãos aquela pessoa tem o interesse de doar quando do seu falecimento. Após isso, haverá um agendamento com o tabelião do cartório onde essa pessoa indicou que gostaria de fazer essa manifestação. E, uma vez agendado, haverá uma videoconferência para validação e gravação dessa manifestação de vontade pelo tabelião. O documento vai ficar disponível nos autos do cartório e no sistema e poderá ser consultado pelos profissionais médicos que se cadastrarem na plataforma de autorização eletrônica de doação de órgãos à AEDO. O processo é todo gratuito. O documento será mais uma garantia ao futuro doador. Mas a comunicação entre familiares também é essencial na hora de validar a doação. Caso o interessado mude de ideia sobre o tema, também é possível fazer a revogação dessa autorização pela plataforma. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 594 pessoas aguardam para transplante de órgãos em Mato Grosso do Sul. A maioria, 401 pacientes, estão na fila para o transplante de córneas e o restante aguarda na fila de espera para o transplante de rins. Os doadores, ao manifestarem interesse, podem não só contribuir com o andamento da fila de espera, mas também salvar vidas. Uma prova disso é o Valério, que recebeu transplante de rins após um tratamento intenso em hemodiálise devido a um cisto descoberto no órgão. A qualidade de vida é muito superior. No meu caso, ainda tem uns probleminhas, mas a gente ainda fica confiante que no passar do período a coisa vai se ajustar. E também, por exemplo, na questão da diálise, também existem muitos custos, máquinas, hospital. Já o transplantado, além de ter uma vida mais saudável, eu acredito também que os custos do processo são menores. Então, tudo te leva a entender que o transplante é uma solução muito boa, para retornar a qualidade de vida de uma pessoa que tem problema. Já a principal causa do transplante de córneas tem sido o ceratocone, uma doença que se desenvolve entre a infância e a fase adulta, causando uma alteração na superfície ocular do paciente. Mas a intervenção cirúrgica só ocorre em último caso, como explica o oftalmologista Fernando Lopes. O diagnóstico geralmente é feito com exames de rotina, passa desapercebido também pelos pais muitas vezes, que não levam seus filhos no oftalmologista, mas se conseguir levar os filhos nessa faixa etária, fazer os exames de rotina, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e tratar. Existem vários tratamentos hoje que evitam a progressão seratocônico, como o crosslink, o implante do anel e nos casos mais severos não tem alternativa a não ser o transplante de córnea. A doença pode ter como principal fator a genética familiar. O seratocônico está muito associado a fatores genéticos, está associado a fatores genéticos e também uma coisa interessante que é as alergias também, principalmente as alergias oculares. No caso, a pessoa acaba esfregando muito o olho e isso causa podendo causar essa deformidade também e até a progressão do seratocônico caso a pessoa já tenha o diagnóstico. Muito bem, 6 horas e 56 minutos, seja um doador. Seja um doador. É a única palavra que a gente pode dizer para você. É fácil. Simples assim. Porque você pode salvar vidas. Vamos mandar abraços, seu Antônio Luiz, que o pessoal já está nos cobrando aqui. Primeiro, abrindo aqui os nossos abraços, vai para Alice. Alice, que está no carro junto com a titia Fernanda, escutando a gente, ouvindo pela cultura e feliz. Um beijo do tio Israel, tá bom? Beijo, 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 beijo. O tio Totó também manda um beijo. Pronto. 6 horas e 57 minutos, no Facebook do JP News. A Lúcia Rosa está nos acompanhando. A Ereni Vilela desejando um bom dia. O Rodrigo José Ferreira, bom dia, lá de Brasilândia. Obrigado aí, o pessoal de Brasilândia. Uma ótima quinta-feira para vocês. A Rosa Maria também desejando um bom dia. A Margarete Lopes, bom dia, meninos. Bora, bora, bora. Bom dia, Margarete. Vamos lá. Nós chamamos de meninos, né? É, né? Você gosta, né? Já cai um pouquinho, né? Muito bem. A idade. A Gedalva Tenória está mandando um bom dia a todos do grupo RCN Notícias, em especial para o Antônio Luiz, para o Alfredo Neto e para este comunicador que vos fala, o Israel Esquílula. Obrigado, bom dia. Muito obrigado, dona Gedalva. A Noemi Bendeiros também desejando um bom dia, meninos. A Selma Carneiro, que horror, roubar agora e consumir as bebidas alcoólicas é para acabar com a segurança do ser humano. Já pensou, é duro isso, hein? O Selma, ter que pegar todas as bebidas agora e deixar no cofre, porque senão o ladrão invade a sua casa, rouba seus pertences. É a área de lazer. Ainda toma. Eita, que coisa, hein? Não tem jeito, viu? O Carlos Leandro, bom dia, a galera está aqui desejando e a Gedalva aproveitando também para mandar um bom dia para a querida Ana Cristina, onde estiveres, que Deus te abençoe e proteja sempre. Cancun. É Cancun? Cancun. O Alfredo investigou, era Dubai, agora você está falando Cancun, no México. Cancun, no México ali. É? Ela queria para Maldivas, mas como ela foi nas últimas férias, ela foi para lá, então ela resolveu Cancun, ela e o Sará. Pertinho? É pertinho. Maldivas é longe, tem que ir em Doha, depois de ser. Sim, sim, sim. já vai ali no Caribe, mexicano, já curte. É mais em conta. Mais em conta. Ah, tá aí então, viu, Gedalva? Descobrimos por onde anda a nossa querida Ana Cristina, está desfrutando do Caribe mexicano nas praias paradisíacas do México. México. Salve o México. E por falar em México, ficou feio ontem à noite a derrota do Uruguai para a Colômbia. Depois da partida da semifinal, jogadores saíram aí em atrito com a torcida, briga com outros jogadores, ficou feio para os uruguaios, lamentável as cenas que registrou na Copa América. E domingo, né, teremos aí a final Colômbia e Argentina. Uma boa final. Já deixo aqui a minha torcida para a Colômbia, que inclusive fez um campeonato excepcional, hein? Perfeito, é verdade. Que campeonato, que futebol que a Colômbia está jogando, hein? Que futebol a Colômbia está jogando. Parabéns mesmo. Então domingo, nós temos a final da Copa América. Muito bem. Só um comentáriozinho, já porque todo mundo vai pensar, Poxa, e o Brasil? Ah, não lembro. É, mas é. Eu me lembro de uma época em que os adversários jogavam com o Brasil e ficavam pleiteando para saber de quanto iriam perder. Pois é. Passou esse tempo. Bons tempos, Guilherme. Bons tempos. Que coisa. Sete horas em ponto. Eu vou ali buscar um cafezinho quente, Totó. Falou. E volto com mais notícias. Não sai daí. Apoio. Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família é tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 992796422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 992429679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às 7 horas e 5 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias, quer investir com segurança e uma ótima rentabilidade. Então, você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. No Cicobi Metalcred, você pode ter retornos de até 115% do CDI. É a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado. E investindo no RDC, do Cicobi, você também, além de ver o dinheiro render mais, vai participar da promoção Casa dos Sonhos. Vai concorrer aí a mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa mobiliada. E quanto mais você investir, maior é a sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. Você não pode perder nenhuma dessas oportunidades. Entre em contato agora mesmo com a cooperativa pelo número 3521 0789 ou ainda visite o Cicobi na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais sobre tudo isso. O Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Israel. Sete horas e sete minutos, Totó. Oi. Você já estava esquecendo, hein? Hoje temos presente para vocês, ouvintes. E que presente, hein? Do RCN Notícias, telespectadores e internautas. O que nós iremos sortear, Totó? Um par de convites para o Aqualinda. Que beleza. Já pensou água a ser mais nesse friozinho, né? Uma delícia, né? Muito bom. Ou então, se você não quiser ir e está com medo, guarde o ingresso. O importante é você ganhar, ser sorteado, guarda, espera aí. A hora que você quiser ir. E você vai desfrutar de um dia maravilhoso lá na Aqualinda. Já foi, Totó? Não, ainda não. Quero conhecer. Quero conhecer. Vá. curta, para todas as idades. Sim. É um parque para todas as idades. Literalmente. Estou esperando os filhos agora para a gente ir nas férias. Boa. Para vir todo mundo. E olha, o Parque do Dinossauro foi inaugurado. Ah, é. Tem essa novidade também. O Parque do Dinossauro foi inaugurado. Eu estou ansioso. Eu, o Daniel e o João estamos ansiosos para conhecer o Parque dos Dinossauros. O João e o Dani estão lá já na torcida para conhecer. Então, ó, participe você, tá? 3-5-0-9-7-5-0-0. No final do RCN Notícias temos o sorteio deste par de ingressos lá para o Aqualinda. 7 e 9 por 30 e 336 votos a favor e 142 contra e duas abstenções. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base do primeiro projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo. A versão do texto inseriu uma trava para a alíquota do futuro imposto sobre o valor adicionado, o IVA, Imposto sobre o Valor Adicionado, que inclui remédio na lista de produtos com imposto reduzido e amplia a cesta básica nacional com imposto zero. O texto será enviado para análise do Senado Federal. Por meio de um destaque, as carnes de qualquer tipo, peixes, queijos e sal, foram incluídos na lista de alimentos com isenção. O destaque para isentar as carnes e as proteínas animais foi aprovado por 477 votos a favor, três contras e duas abstenções, após destaque do PL, principal partido de oposição. Apesar de articulada pela bancada ruralista e pela indústria de alimentos, a isenção foi acatada pelo relator do projeto de lei, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e celebrada pela líder do PT na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro. Abre aspas, é o sonho do presidente Lula de todo o tempo ser colocando de que era muito importante que houvesse proteína na cesta básica das pessoas mais vulneráveis, disse a parlamentar. Pelo texto enviado pelo governo, as carnes estavam na lista de produtos com alíquota reduzida para 40% da alíquota original, pagando 10,6% em vez de 26,5%. Agora terão alíquota zero. Antes das carnes e dos queijos, o relator tinha incluído de última hora o óleo de milho, aveia e farinha na cesta básica nacional, que não pagará o IVA. Ele também incluiu pão de forma, o extrato de tomate nos produtos com imposto reduzidos, e antes da votação do destaque da carne, a Câmara derrubou dois destaques em um que buscava introduzir incentivos para a construção civil e o outro que buscava incluir armas e munições na cobrança do imposto seletivo. Lopes também aumentou a lista dos medicamentos com alíquota reduzida para 40% da alíquota cheia. O texto original do governo previu uma lista de 343 princípios ativos com isenção de imposto e 850 com alíquota reduzida. O texto aprovado ampliou a lista de alíquotas reduzidas para todos os medicamentos com registro na Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, e os medicamentos produzidos em farmácia de manipulação. Bom, e para atender a bancada feminina, o relator incluiu o dispositivo intrauterino, o DIU, tipo de método anticoncepcional na lista de dispositivos médicos com IVA reduzido. Está aí então a discussão e agora vai para o Senado. Quer investir com segurança? Esse já fez, já não é, doutor? Já, já acabei de falar isso aí. Opa! Falamos do Cicobi aí. Estou comendo barriga aqui, meu amigo. E esse aqui, ó. Então esse aí, vamos agora? Por favor. Então vamos lá. Informação. Isso, vamos falar para você que está com um problema aí de queda de cabelo. Você pode ter várias causas e você sabia que para cada uma delas existe um tratamento, pois a clínica Vellani Hair agora está atendendo aqui em Três Lagos. É especializada na técnica FUE de transplante capilar e com método exclusivo Luciano Vellani. São protocolos personalizados, tratamentos clínicos com acompanhamento de resultado para você recuperar não só os cabelos, mas também a autoestima. Agende aí o seu diagnóstico gratuito e não desista do seu cabelo, tá? Clínica Vellani Hair, o WhatsApp anota aí, 992429679. Clínica Vellani Hair. Israel? 7 horas e 13 minutos, agora uma notícia nada agradável, hein? Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, ligados ao Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo, iniciaram nesta quarta-feira uma greve a nível nacional. A paralisação ocorre por falta de acordo com o governo federal sobre o reajuste salarial e atinge tanto quem trabalha de forma presencial nas agências quanto aqueles que atuam em home office. A paralisação pode afetar análise de concessão de benefícios, como aposentadoria, pensões, benefícios de prestação continuada, atendimento presencial, exceto perícia médica e análise de recursos e revisões de pensões e aposentadorias. Apesar das inúmeras rodadas de negociação com o governo, não houve o acordo quanto ao reajuste salarial da categoria. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo, ficou aprovada a instalação do comando de greve com a primeira reunião marcada para o dia 12, amanhã, no caso, para analisar os rumos do movimento. O INSS tem 19 mil servidores ativos no quadro, a maioria, 15 mil, formada por técnicos responsáveis pela maioria dos serviços da instituição, além de 4 mil analistas. Ao todo, 50% dos servidores ainda estão no trabalho remoto em home office. Então, o INSS está de greve desde ontem e a gente vai, a nossa equipe de reportagens, inclusive, já está apurando como fica o atendimento aqui em Três Lagoas. 7h15, eu volto para as ruas de Três Lagoas para falar com o repórter Alfredo Neto. Meu amigo Alfredo, quando eu vi as imagens, eu não imaginava que isso era real. Um acidente onde um motociclista foi parar em cima de um carro. Conta pra gente, bom dia novamente. Olá, bom dia novamente Israel, bom dia a todos. É, Israel, é a cena do caótico trânsito de Três Lagoas, onde diariamente tem acidentes de trânsito dos mais variados tipos. Quando não é bicicleta com moto, bicicleta com carro, é moto com moto, moto com carro. E assim vai indo, o cardápio é rotativo. Infelizmente, a maioria desses acidentes são causados aí por imprudência. Neste caso, foi esse acidente que aconteceu antes de ontem, ali no fundo da feira central, no cruzamento da rua Alexandre Abraão com a rua José Carriço Pinto, acabou deixando esse motociclista ferido. O que chamou atenção foi a cinemática, aonde até mesmo os socorristas do Samão ficaram impressionados ao chegarem e verem a vítima sobre o veículo, esperando pelo atendimento. A moto toda destruída, com a frente ali, toda destruída. O que chamou atenção desses socorristas que precisaram ali redobrar os esforços numa noite gelada, fria, e estava ali com aquele chuvisqueiro fino para poder socorrer essa vítima. Vítima essa que era um moto entregador e estaria retornando para casa depois de uma noite de trabalho, ali por volta de 22h50. Depois desse resgate dessa vítima com algumas fraturas e também algumas lesões, foi levada para o hospital auxiliadora, a polícia militar foi até o local e registrou o boletim de ocorrência. Para a polícia militar, as testemunhas contaram que a vítima estaria na rua Alexandre Abraão, que é preferencial para quem sai do centro da João Dantas Filgueira, que vai entrar no bairro Nossa Senhora Aparecida, e o carro estaria na rua José Pito Carriço, no sentido Feira Central, a qual teria que parar ali no cruzamento e dar a preferência para quem vem à direita. Segundo informações, o veículo Fox teria invadido a preferencial e ocasionado o acidente. Alguns contaram que a moto estaria em alta velocidade, mas é claro, um erro não justifica o outro, e ambos os condutores vão ter que passar, após esse boletim de ocorrência de lesão corporal, a prestar esclarecimentos para a polícia saber o que de fato aconteceu. E aí concluiu o inquérito policial, que automaticamente segue nas delegacias de Três Lagos, quando acontece o acidente, aonde acontece a vítima de sofrer lesões. O caso é passado como crime de trânsito, fica sendo registrado como lesão corporal, e a polícia investiga para saber aí os fatos, as ocasiões que se deram desse acidente, e para poder saber quem é autor ou vítima, e assim a vítima desejando manifestar criminalmente, o caso segue para a promotoria. Caso não, o caso fica arquivado. E lá na promotoria, eles entram em acordo nas pequenas causas. Agora, fica também, Israel, o alerta para os condutores de motocicletas, ciclistas, ciclistas que têm a mania de andar beirando o canteiro central, ficar atento, porque numa tentativa de ultrapassagem de algum veículo que está à direita, ou um veículo que está na faixa central e vai para a faixa da direita, e alguém tenta ultrapassar, pode acabar atropelando o ciclista. Motociclistas nas esquinas, por mais que é preferencial manter uma velocidade ali segura, para conseguir fazer a frenagem, porque entre as aguas, respeito ao par, e sinal vermelho, é bem difícil o caso ocorrer. E a maioria desses acidentes, Israel, são em cruzamentos, cruzamentos sinalizados, cruzamentos onde tem placas, tem a sinalização no chão. Então, infelizmente, a gente vê que a maioria dos acidentes poderiam ter sido evitados, mas, infelizmente, pelo fato humano, acabou ocorrendo. Certo, Alfredo. Alfredo, para a gente encerrar aqui a nossa pauta, com a sua participação, mais um caso está sendo investigado de um possível abuso sexual a uma menina, Alfredo. Isso mesmo, essa menina tem 10 anos, Israel. Ela estava numa escola, numa temática ali, onde as crianças conversam com uma profissional de educação para poder ali confessar, trazer à tona alguma coisa que as deixam magoadas, que elas vêm guardando. Uma tentativa de liberar ali o psicológico da criança para que elas não sofram psicologicamente com algum trauma. Uma dessas crianças de 10 anos acabou confessando que, em fevereiro, teria sido convidada pela ex-mulher do tio para ir passar no final de semana na casa dessa família desse tio. Durante essa brincadeira numa piscina com a priminha mais nova, essa menina de 10 anos teria sido molestada pelo tio, teria passado as mãos nas partes íntimas e tentado violentar sexualmente dela com penetração. A menina disse que, desde então, vem sofrendo com dores nas regiões íntimas e também estomacal e que o caso ela não teria dito por se tratar ali de uma pessoa próxima e temer. Mas, ao estar ali, sendo acolhida pelas profissionais, ela se sentiu segura para revelar. Assim que foi dito, o caso foi tomado conhecimento pelas profissionais. Uma conselheira tutelar foi chamada no local, conselheira essa que pediu a presença da mãe, aonde foi passada ali para a mãe as informações desse caso e a mãe aconselhada a buscar a Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Assim foi feito, a mãe procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência. Caso isso, que vai ser investigado aí pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, e também pela Primeira Delegacia de Polícia Civil e pela Vara da Infância e Juventude, que acompanha de perto o caso que foi levado aí sobre esse caso de estupro de vulnerável, Israel. Certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Lamentável, né, gente? Lamentável. Mais um caso que está sendo investigado de um possível abuso sexual. A menina de 10 anos. A gente aguarda o desfecho de toda essa investigação. Uma coisa que a gente pode falar, onde há fumaça, né, Totó? Infelizmente, há fogo. Verdade. 7 horas e 22 minutos. A gente continua ainda com notícias do setor policial, porque a Polícia Rodoviária Federal, a PRF de Três Lagos, fez um balanço de apreensões de drogas no primeiro semestre deste ano. Somente na última sexta-feira, foram apreendidos 118 quilos de cocaína. E ontem, na terça-feira, uma apreensão de 98 quilos de maconha. O repórter Cidney Cardoso tem mais detalhes. É isso mesmo. Estamos na segunda semana do mês de julho e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF de Três Lagos, já fez importantes apreensões de drogas na região. Eu estou aqui com o coordenador da PRF, José Torres, que vai falar sobre esse assunto. Coordenador, como aconteceu a apreensão dessas drogas? Na sexta-feira, já aqui no município de Três Lagos, houve a apreensão de cerca de 118 quilos de cocaína. Foi abordada aqui já no perímetro urbano. E a apreensão de hoje aconteceu entre Três Lagos e Água Clara. A equipe estava realizando rondas táticas no trecho, e abordar um veículo. foi identificado ali que estava com cerca de quase 100 quilos de maconha, onde foram conduzidas essas duas apreensões aqui para a Delegacia da Polícia Federal. E já nesse primeiro semestre de 2024, já apreendemos cerca de 850 quilos de cocaína e cerca de 8 toneladas e meia de maconha aqui na região de Três Lagos. Como a PRF tem atuado para combater esse tipo de crime na região? Olha, nós temos feito abordagem em vários tipos de veículos. A droga tem sido encontrada em veículos de carga, transporte passageiro, veículos de passeio. Então, os modos operandi são diversos. E aí nós estamos com várias frentes de fiscalizações e temos aí obtido êxito em alcançar aí algumas apreensões significativas aqui na nossa região. Até o primeiro meio do ano tivemos cerca de 50 pessoas presas e já no início desse mês estamos aí com 4 pessoas presas com tráfico de entorpecentes. Certo, coordenador. Muito obrigado pelas informações. Portanto, são essas as ações que a PRF tem atuado para combater o crime de drogas na região. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Sidney. Parabéns para a Polícia Rodoviária Federal que vem fazendo esse belíssimo trabalho. Gente, voltando ao assunto de tempo e temperatura acabo de receber aqui uma nota do meteorologista Natálio Abrão que faz as medições da Estação Meteorológica da Uniderp Agrárias. Olha só. Três lagoas. A menor temperatura registrada foi de 13,5 graus com a sensação de 11 graus. Então, foi aí amanhã, madrugada mais gelada das últimas, do inverno de 2024. Tá certo? Sete horas e vinte e cinco minutos. Eu vou para o intervalo. Na volta, vamos falar de casa de apoio e do empreendedorismo feminino. Apoio Clínica Velami Hair Agir de seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 992796422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando Seu Ambiente RZN Notícias 7 horas e 30 minutos desta quinta-feira 11 de julho de 2024 eu recebo aqui em nossos estúdios a Marisa Oliveira da Casa de Apoio Empreendedorismo Feminino para você que ainda não sabe a Casa de Apoio é um local onde recebe mulheres vítimas de violência doméstica e presta esse apoio né Marisa de concursos orientações para que ela possa poder trabalhar bom dia Marisa bom dia Israel bom dia a todos os ouvintes né a nossa missão a nossa missão da Casa da Mulher é proporcionar um ambiente seguro acolhedor além de oferecer suporte psicológico jurídico educacional para promover a recuperação e autonomia dessas mulheres bom nós já fizemos algumas reportagens né com essas mulheres e a gente vê a dificuldade delas principalmente as mais vulneráveis que dependem do justamente daquele agressor da vida financeira como é que elas chegam nessa casa de apoio muito fragilizadas Marisa sim muito fragilizada mas a maioria não chega lá é pedindo socorro chega lá é querendo se profissionalizar querendo saber como é que funciona e aí a gente tem aquele bate-papo somos assim qual que é o nosso diferencial ali o é o acolhimento é o nosso diferencial e nós começamos eu sou assistente social a gente começa a lidar com essas mulheres logo nós descobrimos e quando é em roda de conversas a gente tenta deixar elas bem seguras bem confiantes para depois a gente começar a abordagem e logo que começamos a abordagem a gente já descobre que são vítimas de algum tipo de violência né e daí já encaminhada para o psicólogo psicólogo comércio atendimento aquelas que realmente querem se profissionalizar nós temos lá curso de costura criativa é temos um salão de beleza que dá cursos para elas também agora nós lançamos recentemente é biojoias olha só então é uma coisa assim bem bacana o dia 17 e 18 em parceria com o Sebrae nós estamos com 20 mulheres lá da casa onde vai estar fazendo o curso no dia 17 e 18 de sobrancelha designer de sobrancelha e sobrancelha de rena se tiver alguém interessado só nos procurar que ainda dá tempo e como tem pessoas interessadas mulheres interessadas nesse curso de design de sobrancelhas dia 17 e 18 agora de julho de julho no Sebrae no Sebrae mas pode procurar a casa da mulher porque nós que estamos encaminhando tá e onde é que está localizado a casa da mulher rua João Gonçalves de Oliveira 731 no centro muito bem então vamos falar novamente sobre essa casa importantíssima essa prestação de serviço você disse que assim que essa mulher chega lá ela já é acolhida inclusive com atendimento do psicólogo do psicólogo hoje nós temos três profissionais que atende esses profissionais são voluntários todos voluntários porque nós não temos dinheiro até aluguel nós pagamos é ajuda dos empresários que são simpatizantes do nosso trabalho a comunidade e pra mim eu acho muito interessante manter a casa assim porque eu sinto que a comunidade envolvendo os empresários tudo é uma ajuda mais gratificante aproxima mais os empresários da atual situação que o nosso município tem passado não só o nosso município né mas o Brasil todo e aí quem quiser participar inclusive doar um pouco do seu tempo você profissional também pode 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 não só doar seu tempo como assim muitas mulheres que mexe com artesanato costura criativa tem nos procurado doado retalhos pedaço de tecido linhas tudo pra gente ali é bem vindo hoje Marisa você já tem noção contabilizado quantas mulheres já passaram pela casa dentro de dois anos nós passamos já passou 168 mulheres é muito gratificante que dois anos foram três vidas recuperadas mas pra Deus uma vida é importante né imagina pra nós três vidas você tava me contando inclusive aqui nos bastidores de um recentemente né de um caso onde ela começou a trabalhar hoje começou a trabalhar hoje conta pra gente por favor é foi a nossa primeira paciente ela foi tratada e ela achou que ela tava recuperada ela afastou da casa por um período eu fui atrás né buscar ela veio com uma certa resistência mas depois ela se firmou descobri que o caso dela a situação não havia sido resolvido aproximei dela todo o tempo a ponto de buscar ela na casa e levar hoje ela me mandou uma foto de manhã pra mim foi muita felicidade ela conseguiu um emprego onde ela vai ganhar mais de quatro mil reais numa empresa grande numa indústria é numa indústria ela tem seis filhos então pra nós isso não tem preço é sinal que é Deus mostrando que vale a pena ou seja são histórias de superação e de dar a volta por cima isso isso mesmo a gente sempre conta as histórias nós já encontramos lá na casa já contamos aqui de mulheres que são vítimas de violência de abuso por parte de algumas de alguns homens que ainda se sentem nessa ah eu sou dono proprietário posso fazer o que quiser com a mulher e é justamente o contrário nós homens somos companheiros dessas mulheres nós precisamos da companhia dessas mulheres nós não somos donos dela mas infelizmente a vida nos mostra isso agora Marisa existe ainda aquelas mulheres que relutam que não querem receber esse apoio sim bastante como eu já fui vítima de violência eu entendo é o medo é achar que não é capaz é que não vai dar certo e eu quero dizer para essa mulher que dá certo sim e que ali na casa não sou eu como as psicólogas as mulheres que estão ali nós estamos preparadas para ir atrás dessa mulher quantas vezes nós já fomos buscar mulheres mulheres que a gente via que estava relutando trazia de volta para casa porque a gente vê que ela está sofrendo e o que é bom deixar registrado aqui Israel que não é só aquela mulher que apanha não tem muitas mulheres doentes aqui sofrendo psicologicamente onde o agressor ele não bate mas ele ameaça fala palavras e a mulher adoece de uma forma a ponto de achar que ela não serve para nada isso tem muito casos aqui Três Lagoas também nossa cenário realmente tenso Marisa vamos falar então deste apoio que vocês estão prestando então para quem está nos ouvindo nos assistindo inclusive pela tvc pelas redes sociais como é que essa mulher pode buscar essa ajuda por favor o endereço os telefones os cursos o horário de funcionamento também você mulher que quer buscar apoio não só que quer buscar apoio aquela que queira nos conhecer conhecer o nosso trabalho nós estamos ali na rua João Gonçalves de Oliveira 731 bem no centro próximo ali da avenida Eloy Chaves nós estamos atendendo ali de segunda quinta-feira das 13 às 17 horas você pode ir nos visitar sem compromisso chegar lá falar que quer conhecer a casa a gente vai mostrar o espaço e volto a dizer nós temos empreendedorismo lá temos o apoio do Cicred que depois dessa mulher empoderada eles dão educação financeira para essa mulher que é muito importante agora o Sebrae nos procurou também está em parceria com a gente dia 17 e 18 vai ter curso de sobrancelha limpeza de sobrancelha e sobrancelha de rena você tiver interesse ainda a vaga me manda o whatsapp pelo 67 992 97 4729 que eu vou estar agendando ainda dá tempo de você fazer temos também costura criativa temos salão ali de beleza que a gente ensina na área do cabelo recentemente nós tivemos curso de escovista tudo na área de depilação temos todos esses trabalhos temos também a arte em joia que agora com aqueles cordão que agora está usando muito não só fazer as coleiras dos pets como fazer os colares então venha você está convidada você será bem acolhida bem recebida e não tenha medo não de dizer não de procurar ajuda porque tem muita gente disposta a ajudar vocês e sem falar também que você vai aprender ter uma profissão e claro fazer novos amigos uma roda de conversa sempre é o melhor remédio é a conversa desabafar e deixar oxigenar um pouco a cabeça com certeza com certeza então procure a casa da mulher empreendedorismo feminino Marisa obrigado por você ter vindo foi difícil hein menina eu que agradeço Israel mas olha a casa sempre está aberta para divulgar esse belíssimo trabalho que vocês fazem aqui tá bom muito obrigada beijão para você Marisa uma ótima quinta-feira sete horas e quarenta e um minutos deixo de informação aqui Totó porque é o seguinte a Secretaria de Estado de Saúde por meio da Coordenadoria de Imunização está coordenando o movimento das estratégias de vacinação para poliomielite e sarampo nos setenta e nove municípios de Mato Grosso do Sul a ação seguirá até o dia trinta e um de julho com o objetivo de acompanhar a situação vacinal das crianças de seis meses a menores de cinco anos o público alvo das duas vacinas no Estado devem ser analisadas a cardeneta de vacinação de vinte e duas mil e noventa e sete crianças da faixa etária número definido a partir de critérios técnicos baseados nos números da população de crianças e de salas de vacinas registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde segundo a Coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde além de fazer um monitoramento para mapear as áreas com baixa cobertura vacinal no Estado e elaborar estratégias que ajudam o município a atingir ou aproximarem da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde que é de noventa e cinco por cento a ação também proporciona uma busca ativa das crianças que ainda estão com as vacinas de polio e do sarampo em atraso então tá aí papai e mamãe tem vacinação para o seu pequeno ser aí vamos erradicar essas doenças poliomielite e também o sarampo sete horas e quarenta e dois minutos eu vou até Campo Grande já falando de doenças porque tem um surto de covid de gripe por lá bom dia Matheus Adriano bom dia Israel bom dia toda a nossa audiência com esse frio é muito importante que a gente tome cuidado com as doenças respiratórias até porque com essas temperaturas mais baixas existe uma tendência para o aumento de casos tanto de gripe quanto de covid-19 em toda a região centro-oeste incluindo o Mato Grosso do Sul é claro de acordo com o boletim Info Gripe da Fundação Oswaldo Cruz a situação aqui na capital preocupa por conta da baixa cobertura vacinal para as doenças respiratórias que podem ser prevenidas com vacina até o momento apenas 40% do público buscou a imunização contra a gripe na cidade no caso da covid a situação é mais preocupante ainda apenas 24 mil pessoas se imunizaram lembrando que Campo Grande tem uma população de praticamente 900 mil pessoas de acordo com o último censo do IBGE de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde foram registrados 261 casos de influência este ano no ano passado foram 214 em 2024 também aumentou o número de mortes por gripe em todo o ano passado foram registradas 27 mortes por gripe até o momento 33 pessoas já morreram este ano por causa da doença na capital importante aí todo o cuidado na Israel até porque o frio ainda vai continuar por alguns dias aqui em Campo Grande por exemplo a mínima para hoje é de 12 graus então ainda está friozinho mas no fim de semana essa temperatura pode cair ainda mais e chegar aos 9 graus a umidade do ar também está abaixo na casa dos 40% abaixo dos 60% que é considerado o ideal pela OMS então é muito importante que todo mundo se vacine e tome todos os cuidados para prevenir essas doenças como a gripe e também a Covid Israel tá certo Matheus obrigado aí pela sua participação trazendo a informação direto da capital um ótimo dia de trabalho para vocês aí na CBN 7 horas e 44 minutos vamos para mais um intervalo eu volto já Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam A promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de Transplante Capilar e Método Exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Wats 99242-9679 Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora sete horas e quarenta e nove minutos Olha, há mais de uma década do segmento de terceirização A Foco Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas E através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada A Foco oferece um amplo portfólio de serviços Tem portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem e tudo isso com o apoio da equipe da empresa Fast Help E atenção no cliente, padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade É dessa forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações A Foco Serviços fica na José Amilcar Congro Bastos 753 O telefone é um nove nove dois zero oito sete cinco um oito Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Israel Sete horas e cinquenta e um minutos E nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso dois mil setecentos e quarenta e sete Da Mega Sena, sorteada em São Paulo na noite de quarta-feira O próximo sorteio ocorre no sábado e o prêmio estimado é de quinze milhões de reais As dezenas sorteadas foram catorze, dezessete, vinte e quatro, vinte e oito, trinta e seis, quarenta e cinco Em compensação, a Quina saiu para Mato Grosso do Sul Eba! Campo Grande, Eldorado e adivinha? Três Lagoas Tomar que seja conhecido Temos um acertador da Quina aqui em Três Lagoas Que vai levar aí a quantia de vinte e dois mil reais Não foi você, Totó? Não, não foi eu Eu não estaria aqui Pois é, eu preciso conferir meu jogo Tá? Vinte e dois mil reais Dá para quebrar, pagar as contas Dá, dá para, muito bom Muito bem, então tá aí em Três Lagoas acertou aí a Quina Vamos falar de vôlei, porque o time sub-15 e sub-17 do equipe aqui de Três Lagoas foi destaque Inclusive saíram campeãs na Copa Pantanal Confira Professor Adilson Machado, ele que é o técnico da escola de vôlei aqui Que foi campeão no sub-15 e no sub-17 aí vice-campeão Ou seja, dois resultados expressivos para o torneio Pantanal Que foi promovido pela própria Federação de Vôlei Eu gostaria que o senhor falasse primeiro do torneio em si Quantas equipes e o nível técnico que essas meninas de Três Lagoas encontraram lá na capital? Nós participamos de 4 a 7 de agora, da semana passada Da Copa Pantanal fase estadual A Federação de Vôlei que foi responsável pela organização É um campeonato oficial da Federação Então havia 30 equipes na competição Contando o naipe masculino e feminino Nas duas categorias, que é a sub-15 e a sub-17 Então nós levamos duas equipes participando da Copa Pantanal E tivemos ótimos resultados Porque é uma competição muito difícil É uma competição onde estão as melhores equipes do estado E foi mais ou menos uma preparação para que nós vamos encontrar Nos campeonatos estaduais desse ano Que é em setembro o sub-17 E em novembro o sub-15 Os dois campeonatos que dão vaga para o técnico campeão Ser técnico da seleção do estado Que representa o Mato Grosso do Sul No contrato brasileiro de seleções Agora, falar um pouco do sub-17 Que foi vice-campeã Como foi essa final e contra quem E por que que ainda levou a bandeira de prata Nós, durante a competição, tivemos um contatempo Com a lesão da nossa levantadora titular Que era a levantadora, na verdade, das duas equipes E foi uma dificuldade enorme para a gente adaptar Lógico que a gente treina várias outras levantadoras Mas não é igual a titular, né? Então nós tivemos uma dificuldade de adaptação Na semifinal e na final Em relação à nossa levantadora com as atletas Mas o sub-17 eu achei que tem um excelente resultado Porque enfrentamos uma equipe muito grande Que é a equipe do Campo Grande Vôlei Que ele faz uma seletiva anual das atletas Ele tem casa de atletas Então, além de atletas no nosso estado Ele compõe atletas de outros estados A equipe deles E foi um jogo bem equilibrado Assim, foi 21-19, 21-25, 21 Resultado Mas poderíamos ter chances Tivemos chances e poderíamos ter saído com o título lá Bom, já no sub-15 Um outro cenário Aí sim se consagrou o campeão É a mesma coisa Contra quem? Como que o senhor avalia essa final? É, o adversário da final Foi o adversário que caiu no nosso grupo E foi bem naquela partida Que a nossa levantadora lesionou o joelho Inclusive hoje está fazendo ressonância Para ver como que vai Não teve nenhuma ruptura de ligamentos Alguma coisa assim E trocamos a levantadora ali E acabamos perdendo no tie-break Para a equipe da Escolinha do Pesão de Campo Grande É uma equipe aí que já tem praticamente 30 anos De existência Escolinha do Pesão lá Muito conhecida no estado Uma equipe forte E foi nosso adversário da final Mas na final aí Nós já estávamos um pouquinho mais preparados Ajustamos um pouco O que precisava ajustar De marcações da adversária De quem ataca melhor E acabamos ganhando de dois séries a zero na final Agora, Dilson Inclusive o Pesão é tradicional Um dos tradicionais que incentiva o vôlei A partir de agora Com esse resultado Como é que o time do EVAM Vai se posicionar para as próximas competições Como o senhor mesmo disse Em setembro O sub-17 e o sub-15 Nós... Lógico Desde o início da nossa preparação Que iniciamos em janeiro O nosso foco é os dois campeonatos estaduais Lógico Durante o ano tem várias competições Inclusive hoje Nós temos uma semifinal aqui Do campeonato municipal de vôlei Contra outra A nossa equipe do adulto A nossa equipe sub-15 Vai jogar contra a equipe adulta Na semifinal O vencedor vai estar na final No dia 20 Aqui no nosso campeonato municipal E essa preparação Vem desde janeiro aqui E os campeonatos Que nós estamos disputando aí É tudo para... Por foco dos estaduais Que nós temos aí No final do ano Como é que você avalia Essa equipe? São meninas de 14 Meninas de 16 anos Que estão aí se projetando Para este mundo profissional Elas querem realmente isso? Treinar, treinar e buscar o profissional? É... O objetivo lógico De todo atleta que treina É ganhar uma oportunidade De estar, né? Numa equipe grande aí Do cenário nacional Hoje o vôlei É o segundo esporte do país, né? Então... As atletas são bem remuneradas Também no vôleibol Então é lógico Elas têm essa ambição Nós temos aqui O ano passado Um atleta Beatriz Chieme Que hoje compõe A equipe do Unilife Maringá Que é uma equipe da Superliga Do top da Superliga Que está fazendo parte Da equipe lá Então já é um caminho Que está seguindo aí Para se tornar profissional Então todas têm essa ambição Todas treinam para isso, né? Nós temos um atleta já A própria Nicole aqui Que já passou no teste Do Praia Clube Tem 12 anos E o ano que vem Provavelmente já estará fazendo parte Do Praia Clube Elas em Uberlândia Agora a gente está Às vésperas aí De umas Olimpíadas Eu sempre digo Que para um time profissional Brigar por uma medalha de ouro Que é o ápice do esporte É preciso se incentivar a base Aqui no EVAM é a mesma coisa Exatamente Nós temos aqui um trabalho Nós estamos treinando hoje Em torno de 150 meninas Então nós temos um trabalho aqui Desde 7 anos de idade Que vem fazendo a base Vem treinando Vem aprendendo vôlei Se dedicando para isso, né? E nós temos as categorias Iniciação, Intermediária E a de competição A de competição Sub-15 e Sub-17 Então lógico Elas também almejam Estar nessa equipe Porque hoje É a melhor equipe do estado E está brigando sempre Nas competições Para estar em primeiro lugar Nossa equipe da EVAM Então elas que estão iniciando Elas querem fazer parte Dessa equipe Sub-15 e Sub-17 também E elas que estão aqui Na equipe Sub-17 Almejam Estar em outra equipe maior Para ter uma oportunidade Futuramente De fazer parte Da elite Do vôlei nacional Tá aí Parabéns As meninas Do EVAM Que se consagraram Campeãs Na Copa Pantanal De vôlei 7 horas e 59 minutos E encerramos por aqui Essa edição Do RCN Notícias De quinta-feira Diga lá Ah! O sorteio Meu amigo Totó Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos encerrar Rapidinho Vamos lá Que eu sorteio Você que participou Pelo 3509-7500 Vamos lá Rapidamente Ganhadora O telefone final 1604 É a Catarina Benítez Acaba de ganhar Um par de ingressos Para o Aqualinda É só passar aqui No grupo RCN Rui Oridice Chagas Cruz 807 Bairro Vila Nova E retirar o seu prêmio Parabéns Catarina Você acaba de ganhar Um par de ingressos Agora sim Me despeço de vocês Logo mais às 11 horas Estou de volta no TVC agora Na TVC HD Canal 13.1 Beijo grande E até amanhã Tchau Apoio Clínica Velamiré Agir de seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN